Oi gente, tudo bem? Já dá o seu like aqui no vídeo, antes que vocês esqueçam, eu vim hoje aqui mostrar pra vocês os meus filhotes peladinhos, eles são Hairless Fuse, são filhotes da Gamorra, esses aqui são oito filhotes pelados, esses são os que nasceram sem pelinho, e eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês verem como é que é o desenvolvimento do ratinho sem pelo, porque no camundongo normal, camundongo com pelos, vocês já viram, eu mostro sempre. Agora, essa vez eu tenho uma ninhada de peladinhos, e por isso que eu queria mostrar pra vocês como é legal. Primeiro que eles, quando são recém-nascidos, eles são exatamente iguais aos outros, só que com três dias de vida mais ou menos, o camundongo normal, ele já começa a criar bigode. E os filhotes que são Hairless ou Fuse, o bigode simplesmente não nasce, ou nasce crespinho e cai. Então, pelo bigode, você já sabe se aquele filhote vai criar pelo ou não. Nessa idade, se eles fossem camundongos normais, eles ainda não teriam pelo de qualquer forma, mas eles já não têm bigode, então eu já sabia que esses oito filhotes seriam peladinhos. Então, por isso eu já separei eles e comecei a fazer os vídeos apenas com eles, porque eu sabia que esses todos eram Hairless. Uma dúvida que vocês sempre têm é por que eles se balançam. Gente, eles são bebês, é como se eles ainda estivessem dentro da barriga da mãe. Eles não sabem se mexer, eles não sabem andar, eles vão se balançando porque eles estão aprendendo a usar as perninhas ainda, então é normal. Todo bebezinho fica tremendo e balançando, isso vocês vão perceber. Conforme eles vão crescendo um pouco mais, eles param de se balançar, mas é normal, tá? É do crescimento deles mesmo. Olha aqui, meus filhotes, tem de tudo que é cor. Nasceu um com a marcação branca no rosto, que é a marcação possum, e nos camundongos o nome dessa cor é Hairford. Ele é um dongo Hairford, que agora eu quero fixar essa cor aqui, conseguir alguns filhotes assim, coloridos com a carinha branca. Mas nasceu o bebê de todas as cores. Nasceu o pretinho, nasceu a gold, nasceu o amarelo, que é o argente, nasceu o cinza de olhos vermelhos também. E aí a gente não tem como ter certeza absoluta da cor, porque não tem pelo. Mas aí quando eles são adultos, como eles são fuzi, começa a nascer pelo em alguns lugares. E aí tem como saber a cor real do ratinho, do filhote. Por enquanto, enquanto só tem pele, a gente tem que ficar imaginando. Por exemplo, nasceu um aqui que é marrom de olhos pretos, que eu sei que é a cor golden, que é a cor honey, que eu gosto muito. Que é esse aqui, que tá na frente bem amarelinho, ele tem olhinhos pretos. E o bebê da cara branca ficou uma graça, né, de máscara. Todos eles muito espertinhos, muito, muito... Ela foi uma ótima mãe, a Gamorra, né, primeira ninhada dela. E eu adorei essa ninhada, porque é muito difícil reproduzir hairless com hairless. A gente sempre reproduz eles com um camundongo normal. Mas no caso dela, deu super certo. Ela conseguiu ter toda a ninhada dela. E ela foi uma ótima mãe. Conseguiu amamentar direitinho. E aqui, olha como eles estão crescendo. Aqui já era pra eles terem pelo, eles não têm pelo ainda. E a pele vai ficando assim, toda enrugada. E gente, não dá pra vocês terem ideia disso no vídeo. Mas, acreditem ou não, eles parecem pedra. Porque essas curvinhas que tem na pele deles é dura. A pele deles é bem dura. Não é macia, não. Então, você pega neles, parece que eles estão tipo um asfalto, assim. É tudo durinho. Vocês não conseguem, por exemplo, desfazer essas dobrinhas. Se você pegar com a mão, a dobrinha não desfaz, ela é dura. A pele é toda durinha. E isso é bem diferente. Quando eles ficam adultos, aí a pele fica macia. Como vocês já viram nas fêmeas, né? Nos meus adultos aqui que eu mostro. Mas nessa idade, eles parecem o Coisa da Marvel. É isso. Parece bem mesmo um bichinho de pedra. E é muito engraçado, porque eles ficam muito orelhudos, já que não tem pelo. Eles ficam com um olhinho muito pequeno. É muito engraçado. É um bichinho muito estranho. Parece um gremlinzinho. Então, eu tenho aqui uma ninhada de gremlin. Alguns já estão abrindo os olhos. Só que isso daí também, de abrir os olhos, cada um tem a sua velocidade. Cada um tem o seu tempo. Então, a gente não pode querer antecipar nada. Tem sempre um que vai abrir primeiro, que é todo mundo. E tem um que vai ficar lá para o final, que quando todo mundo já esqueceu dele, ele abre o olho. Mas aí, eles estão bem. O importante é que eles estão comendo bem. Estão uma gracinha. Tudo já tem dono. Eu vou ficar só com o da mascarazinha branca, que é esse aqui, que é o Hair Ford. Por causa da genética dele, que eu quero tirar vários camundongos dessa cor, que eu acho uma cor muito linda. E olha só que legal. Nem a mãe, nem o pai são malhados. Os dois são lisos, a Gamorra e o Thor. A Gamorra, ela é... Eu acredito que ela seja a Gold. Ela não é Black. Eu acho que ela é a Gold. E o pai é a Argente. Mas os dois não tem marcação nenhuma. E nasceu um filhote malhado deles, que é justamente o Hair Ford. Então, a gente tem que aproveitar essa genética aqui, porque eu ganhei ela de presente. E olha só, meus gremlinzinhos, gente. É muito engraçado. Eles ficam se balançando, ó. Porque eles ainda estão aprendendo a firmar as perninhas. Inclusive, tem uns que são menorzinhos. Tem uns que já estão bem maiores, né? Esses que ficaram menorzinhos, eu fico mais preocupada com eles. De eles não conseguirem sobreviver. Porque aí tem que comer mais e tudo mais. Mas olha, minha linhada linda. Eu acho que esses menores é porque é topodongo mesmo. Então, eles ficam menorzinhos. Agora tem os outros grandões também, que estão muito bonitos. Ficou uma linhada linda e colorida. Um de cada cor. Ficou, olha... Eu fiquei orgulhosa dessa linhada, viu? Ficou bem bonita mesmo. E eles são bem espertinhos, bem saudáveis. Então, tem tudo pra isso aqui ir pra frente. Eu vou mandar pra alguns criadores amigos meus. Eu vou ficar apenas com um. Mas é isso. Vamos mandar essa genética pra frente. Gente, eu amo camundongo fuse. Eu acho a coisa mais bonitinha do mundo quando começa a nascer o pelo e cair o pelo. Porque cada dia ele tá com uma marcação diferente no rosto, de pelinho. E eu acho isso genial. Adorei meus filhotes. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. E não esquece da sua joinha se não deu lá no início da agora, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.